E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui e hoje eu estou invadindo o canal do Charles para deixar uma dica prática, uma demonstração de como que eu faço um efeito jeans no desenho. Eu vou demonstrar em cima desse desenho aqui da Arlequina, que para quem não sabe foi um desenho apresentado aqui na área de membros do canal e essa área de membros funciona como um canal de assinaturas, você paga uma mensalidade de R$14,90 por mês e tem acesso a vídeos de desenho todos os dias. E atualmente eu e o Charles que estão apresentando conteúdos ali todos os dias para o pessoal e a gente mostra todo o processo de um desenho do começo ao fim, em tempo real e sem cortes. E hoje eu quero demonstrar uma parte só desse desenho, no caso parte de baixo aqui do tecido e esse desenho foi feito no papel lana bristol com material simples, lápis grafite comum, borracha, esfuminho, lenço de papel, essas coisas e eu terminei esse desenho agora faz alguns dias, já passei o fixador e então hoje eu quis trazer esse conteúdo, visto que na internet não tem quase vídeos de desenhos demonstrando de forma prática como fazer esse tipo de efeito. Então se você gosta desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e também se você quiser ter acesso a vídeos diários como esse, mais explicativo ainda, com mais detalhes é só você se tornar membro do canal clicando no botão aqui abaixo, seja membro, beleza? Vamos para a prática então. Bom, aqui eu comecei marcando os limites do tecido, no caso ali as costuras, o bolso são partes ali que eu deixei com contorno, porque a partir desse contorno vai nascer uma sombra então no desenho realista a gente nunca deixa contornos aparentes, a não ser que vai ter uma sombra ali depois depois de ter feito os contornos, eu venho limpando ali o papel, porque essa é uma região que eu já fiquei esfregando o papel de apoio da mão, muito ali por cima acabou sujando o papel então com a limpa tipos, com a borracha limpa tipos eu tirei ali a sujeira mesmo que estava no papel e aqui eu vou pintando o cinto, só para você ver mesmo o processo, para a gente já partir para o que interessa aqui que é o preenchimento, o efeito de tecido. Agora voltando ao que eu falei, agora há pouco, a partir dessa linha de contorno eu venho trabalhando trabalhando essa sombra, aqui uma ondulação no tecido e venho trabalhando as partes de mais contraste aquelas partes onde o tecido faz uma, dá uma ondulada ou as dobras, os cantos, os vínculos, né? Todas essas partes do tecido que são mais escuras. E agora já começando a preencher de fato o tecido, repara que eu vou fazendo uns riscos meio verticais ali, meio paralelas, isso já começa a dar a impressão de um efeito de tecido jeans ali no caso. Então eu não sombreio normal, assim como a gente costuma sombrear eu vou deixando de propósito esses riscos aí verticais. Depois eu passo o lenço de papel para disfarçar, para suavizar esse efeito. E o pincel também, eu uso bastante o pincel no desenho, aqui é um pincel com pelo orelha de boi que ele está cortado, as cerdas para ficar mais firme. E passo em todo o preenchimento ali de sombreamento que eu fiz para ajudar a fixar melhor o grafite nos poros do papel e tirar aquele aspecto rústico. Agora com a borracha Mano Zero da Tombow, vou fazendo uns risquinhos claros ali acompanhando os riscos que eu fiz com o lápis para começar a evidenciar um pouco mais essa textura. Repara que nas áreas de sombra eu quase não passo a borracha. E volto com o lenço de papel disfarçando de novo limpando essa estrela que é tipo uma etiqueta, uma estampa ali por cima do tecido então não quero que a sombra se misture. E ali eu reservei um detalhe de um tecido tipo rasgado ali quando começar a levantar aquelas linhas do jeans. E agora com o lápis A2H, eu venho detalhando um pouco mais aproveitando esse início aí que foi trabalhado de forma mais livre, né? Agora de uma forma um pouco mais minuciosa eu venho trabalhando e repara que eu vou fazendo meio que um pontilhado também eu vou acompanhando os traços, só que meio que fazendo um pontilhismo também para não ficar simplesmente aqueles traços retos e lisos. Tem que ficar um negócio assim um pouco mais orgânico. Volto com o pincel para suavizar e tirar a porosidade. Nesse outro lado a mesma coisa, na hora de fazer o sombreamento base eu já faço meio que riscado assim, com traços no mesmo sentido da outra parte e venho fazendo o mesmo processo. Aqui eu já sombrei um pouco mais e ali em cima já aplicando essa sombra do cinto, né? Projetada assim em cima do tecido. E aqui repara que partindo da sombra eu já puxo uns risquinhos ali seguindo a textura do tecido. Então onde está a sombra bem escura, esses risquinhos ficam mais evidentes. Limpando ali a estrela para sombrear ela. E agora eu vou fazendo uns risquinhos cruzados também na diagonal para finalizar esse efeito de tecido. Repara que na parte de cima eu também fiz um pouco disso. Bem sutil ali na parte de baixo, mas esse efeito cruzado dá uma naturalidade a mais ali no tecido. Nessa parte aqui do bolso, vou detalhando bem no limite ali a borda mais clara que tem um efeito de tecido enrugado, né? Por causa da costura ali do limite. Faço a costura e venho trabalhando um sombramento nas bordas ali, nas ondulações do tecido. E isso já vai dar uma naturalidade ali para essa parte. Já que tem a costura, a costura repuxa o tecido, formando essas ondulações aí. Depois com o pincel para suavizar. E venho trabalhando aqui dentro, que é bem clarinho, mas tem um efeito de sombra ali bem sutil. Essa parte branca aí. Reforçando alguns pontos. E volto com a borrachinha fina realçando a beirada ali do bolso. E aqui nesse momento, eu já começo a esboçar ali os primeiros traços desse efeito de tecido na parte de baixo. Basicamente da mesma forma que foi feita em cima. Aqui é uma linha ali do tecido que está meio esfolada, né? Que está meio rasgado ali o tecido. E aqui eu já venho trazendo também uns risquinhos meio cruzados com o próprio lápis. Aqui no caso eu estou usando o lápis H. Com o lápis HB, que é um pouquinho mais escuro, eu já começo a detalhar um pouquinho mais nos limites. Aqui já jogando um pouquinho mais de sombra também. Porque essa ondulação que acontece na costura reflete também na parte de baixo da costura. Que é bem nessa parte que eu estou fazendo aqui. E agora nesse momento, eu vou detalhando um pouquinho mais a textura, fazendo alguns risquinhos e algumas manchinhas também para ficar essa forma um pouco mais aleatória, né? E não tão certinha de riscos. Então repara que eu vou fazendo alguns traços com pontilhado também com a ponta do lápis um pouquinho grossa para não ficar aqueles pontos tão secos. Depois o pincel vem suavizando tudo. Agora eu vou seguir o mesmo fluxo ali de traços, né? O sentido da textura que eu fiz com o lápis. Só que com a borracha Mano Zero da Tombow. Fazendo esses risquinhos. E agora uns pontilhados também nessa parte para ficar um tecido mais natural. E vou batendo mesmo a borracha para dar uma clareada em algumas regiões que eu percebi que passou do ponto ali e já realçar um pouquinho o brilho nessa textura. Com a limpa tipos também dá para suavizar algumas regiões que ficaram escuras. E volto com o pincel e a borracha agora na beiradinha, pincel de novo. E a gente vai trabalhando assim para acertar a tonalidade depois de ter feito a textura. Agora nessa parte do esfolado ali do tecido, da linha, eu venho só fazendo uns risquinhos claros com a borracha acompanhando o que já foi feito antes. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e que seja útil para você aí em algum desenho que você estiver fazendo que tenha tecido, especialmente jeans. E se você gostou, como eu disse, se inscreva aqui no canal. E se quiser se tornar membro também, é só clicar no botão abaixo, seja membro. Beleza? Até mais. Abraço.